Olá pessoal, estou aqui para dar dicas de trânsito, uma breve dica. Mantenha a distância, realmente mantenha a distância mesmo do condutor da frente, pois se o trânsito parar de repente, você não baterá atrás dele, e nenhum outro condutor que está atrás de você baterá atrás de você. Mas isso só valerá se você manter uma velocidade X. Se o condutor que está atrás de você quiser dar uma acelerada e ficar te pressionando, deixe ele podar. Mantenha-se na pista da esquerda, na velocidade compatível com a via, e evite transitar na pista da direita, onde as vias são de mão dupla, pois a pista da direita sempre ou quase sempre estará sendo parada, devido as pessoas, os condutores estarem querendo estacionar seus veículos. Geralmente o estacionamento é do lado direito, isso funciona para as vias de mão dupla, de sentido duplo, onde o estacionamento permanece do lado direito. Então, permaneça do lado esquerdo, na velocidade X, não imprima a velocidade grande, se o trânsito estiver mais rápido do que a via comporta, mantenha a sua velocidade. Deixe o condutor que está atrás de você brabo, deixe ele podar, deixe ele te xingar, mas não imprima a velocidade que o trânsito está imprimindo, porque o trânsito pode parar de repente, e ele provavelmente poderá bater atrás de você, e você terá sérios prejuízos de tempo, dinheiro, orçamento, gastos gerais, todo tipo de incômodo, isso se não for para a justiça. Então, nada melhor do que você ser um condutor de direção defensiva, defensiva mesmo. Mantenha-se na defensiva. Pessoal, lembrando que este vídeo tutorial de trânsito foi referente à via arterial de 60 km por hora. Existem as vias arteriais primárias de 80 km por hora. Até mais. See the next video. See the next video. Video like me.